Hello boys and girls, pessoal do segundo ano, então essa é a tarefa de casa, a gente vai ver aqui o Klaus conversando com o Michael e o Klaus vai perguntar, what's your name? Klaus vai responder, my name is Michael, but call me Mike então meu nome é Mike, mas me chame de Mike, nós vamos trabalhar nessa página nome, name, nickname, apelido então vocês vão separar alguns nomes de familiares, de amigos, e se essas pessoas tiverem um nickname, um apelido vocês vão escrever o nome e o apelido aqui do lado, ou se não tiver ninguém que tenha uma família, um amigo que tenha um apelido pode pensar em algum nome que tenha um apelido, por exemplo, Natália, Nath, Emanuele, Manu, como a gente já falava na sala aí é só escrever do lado, porque nickname, então é apelido, nome, name, nome, ok? Bye bye!